White Lotus, Pink Pussy, comi Helipus no Red Tube Enchi os copos, peguei minha Uzi Não importa se é agora que eu subi Eu sou bom e todos sabem, não importa, erou e eu subi Atiro na sua cara porque cê é fake, meu mano Enquanto eu tô grito, ela eslé Se tu correr eu garanto que você vai tomar um tiro no pé Sua gangue não evolui, todos parecem tá em marcha ré Essa bitch me ligando, pode brotar, baby, quando quiser Essa mina é gostosa, ela é morena, sabe como é Todos querendo o meu feat, eu faço o plug Depositar essa merda, meu mano, não fode Faço todas track numa wave meio drag Se tu fala mal de mim, nem vem entrosa no discorde Sei o que tu fala pelas costas, então não fode Eu sou tipo referência, eles me veem um god Desde sempre sonhei que essas track explode Sua gangue de internet nunca vai chegar nisso Todos eles me invejam desde 2010 Eles sabem que nunca chegam aos meus pés Faço uma wave draw e pego sem caço A mina na minha casa, mano, ela quer sentar Pego até beat free porque eu sei que vou matar A mina de vocês queria só me chupar Seus amigos querem fazer igual não dá Se tu brotar com tua mob de internet, eu vou matar Yeah, 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 yeah White Lotus, Pink Pussy, comi Elipus no Red Tube Enchi os copos, peguei minha Uzi Não importa se é agora que eu subi Eu sou bom e todos sabem, não importa, erou eu subi Atiro na sua cara porque sou fake, meu mano, enquanto eu tô gritando slay Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau